Olá pessoal, hoje a nossa viagem é em Desterro do Melo, aqui em Minas Gerais. Vamos na comunidade dos Amorins, conhecer a Dona Maria, 49 anos de idade. Nasceu na roça, se criou na roça, cresceu na roça. Desde menina, aprendeu com os pais o ofício de ser uma verdadeira mulher do campo. Capina feijão, planta milho, planta mangiota, planta pimenta malagueta, pimenta biquinho. Ajuda o esposo na carvoaria, ela coloca lenha no forno para fazer o carvão. Ajuda também a carregar a carga de carvão no caminhão. Assim, ela leva a vida, andando descalço pela propriedade. Ainda arruma tempo para tratar dos porcos, das galinhas e também cuidar da plantação em volta da casa. Quero pedir para vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Nos ajudem a continuar levando para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. Sente-se no sofá, se acomode, vem comigo para mais uma viagem no canal do Ivan Borgatti. Vamos juntos nessa história de vida. Tudo bem, Dona Maria? Eu fiquei sabendo que a senhora é tia do argentino? Isso. É mesmo? Sobrinha. Ah, é sobrinha dele? Sobrinha do argentino, que não conhece dinheiro, né? É. Ele não conhece dinheiro. Dona Maria, como é que vai? Tudo bem? Tudo. Quer dizer que hoje trouxeram a gente para visitar a senhora. E a senhora está aí no fogão a lenha. O que vai sair de rango hoje aí? Ah, vai sair um franguinho. É? É. Para quiabo? Quiabo, um arroz, um gozinho. Angozinho, arroz, feijãozinho. Dona Maria, a senhora nasceu aqui em Desterro do Melo? Isso. É? Foi criada aqui na roça mesmo? Na roça mesmo. É? É. Qual que é a família? A minha mãe é a Arminda. Arminda? É. E o pai? Manel. Manel. Ainda são vivos? Todos vivos. São vivos. Quantos irmãos? Nós somos sete. Sete irmãos? Sempre trabalhou na roça? É, sempre na roça. Toda a vida ajudando na labuta, né? É. Chegou a frequentar a escola ou não? Frequentei. Conseguiu frequentar a escola? A maioria das pessoas que a gente conversa não estudaram muito porque tinham que trabalhar para ajudar os pais e tal. Mas também, quando criança, a senhora também trabalhava para ajudar. Trabalhava para ajudar. E hoje aqui na roça, vocês vivem do que hoje? Ah, não é pronta, né? Ah, trabalha com plantação? É. Candelinho, feijão. Vende para fora ou é só para consumo? Não, só para consumir. Só para consumo de vocês? Isso. Então, o fubá, vocês mesmos produzem. Isso. O feijão é daqui também. O feijão que a gente vai comer hoje foi plantado aqui mesmo? Foi plantado aqui. É? É. O gozinho também? Isso. O milho foi plantado aqui. Então, só compra fora mesmo o quê? Só o sal? O sal, o arroz, a gente compra também porque a gente não está plantando aqui não. Mas já plantou? Já plantou. Mas você já plantou arroz também? Já. Então, o sal você vai buscar fora. Sim, buscar fora. E o açúcar também, né? Isso. Melado. Vocês já fizeram melado ou não? Ah, uns tempos não é pra azia, mas agora não vai, não. Não vale a pena, não? Ah, não mexe mais, não. Fazia rapadura também? Fazia. Fazia? Fazia. É o seguinte, quer dizer que hoje, então, a gente vai ter um ranguinho aqui do fogão além e que, diga-se de passagem, parece que tem até serpentina, né? É. Funciona normal a serpentina? Funciona. O banho aqui é da serpentina? É. Água da torneira também tem água aqui? Não, só na torneira que eu não tenho água aqui. Só na torneira aqui, não? É. Olha, que legal, hein? Cria porco? É, uns dois porco e lá. Tem mesmo? É. Depois ela vai mostrar pra gente lá? Toma. Porque sabendo que tem munho. É, munho. O munho. Tá funcionando o munho? Tá. Funciona? Sim. Então, vocês plantam o milho, coloca lá no munho e o fubá é aqui mesmo. Isso. Galinha tem também? Ah, tem uns ali. Tem? Fica solta ou o galinha? Não, a galinha fica presa. Fica presa? Tá botando ou não? Não, botando a... Não? Não. Tem época que dá uma parada, né? Já, fica presa. Aqui, na infância, já trabalhou muito na capina de milho e feijão? Ah, já, vai até hoje. É? Até hoje. Até hoje. Então, a vida da senhora é trabalhar mesmo. Trabalhar. Quantos filhos? Eu tenho três. Três filhos? É. Mora com a senhora ou não? Não, só o menino que mora. Só o menino? Só, as meninas já moram. Ah, esse menino que chegou aqui agora em Apocalipse? Não, esse aí é meu gerro. Gerro? É. Ah, tá. E mais mora fora daqui, então? Não, as moram tudo perto. As meninas moram tudo perto. Ah, mas mora tudo aqui na região? Tudo na região. Pertinho. Aqui, hoje eu trouxe o Joãozinho pra passear aqui, você já conhecia o Joãozinho ou não? Eu vi ele pelo celular, né? Ah, é só pelo vídeo? É. É? Hoje ficou conhecendo pessoalmente, né? A história de vida dele a senhora conhece bem. Eu conheço. Pelo vídeo, né? Ficou sabendo do problema que ele teve. É eu quem passava. É, graças a Deus, hoje tá bem, né? Ele tá falando isso. É, graças a Deus, mudou muito. Então é o seguinte, daqui a pouquinho, vou deixar a senhora cozinhando aí, fazendo a comida, e daqui a pouco a gente vai lá ver o chiqueiro dos porpos e bater mais um papo. Tá. Tá bom? Tá bom. E aí, Joãozinho, tá com fome? Não. O estômago já tá com fome ou não? Não, não tá bom. Hã? Como é que tá o estômago? Não, tá bom. Tá bom, Joãozinho? Com fome, Chiquita? Não. Tá com engajada? É isso aí. E aí? E aí? Você não ia fazer o quiabo? Já fiz, eu não vou embora comer. Você que fez? É. Ah, não tô achando que não, né, Adriana? Hã? Não, eu acredito, não. Foi ela que fez? Foi, foi? Foi. Ela me prometeu. Foi ou não foi, Dona Ana? Ah, ela tem umas mexidas lá, né? Ah, só mexeu, né? Só mexeu, né? Ah, tá vendo? Ah, tá umas mexidas. É, então vamos esperar o rango, né, Joãozinho? Daqui a pouco a gente vai lá ver os porquinhos, Joãozinho? Hã? Vamos ver os porquinhos, né, não? Vamos ver. Já vai servir, Sônia? Já. Já? Ah. Você ainda mantém a rotina de vida na roça, né? Levanta cedo? Levanta, João. Cinco da manhã? É. É mesmo? Por que que levanta com as quebra? Faz marmitas, né? Ah, faz as marmitas? Ele sai pra trabalhar mesmo. Ele vai trabalhar, só arruma marmitas, então. Cinco da manhã já... Eu tô na lua. Você não faz gritando? Não, agora eu não faço. Não? Ah, se faz, eu não esqueço aqui. Não, então, pra vocês, pra comer, você só faz. Eu faço. Tem o forninho aí, faz uma broa, rosquinha. Sabe fazer tudo isso? Sabe fazer? Sim, mas eu não gosto muito de mexer, não. Mas broa... As broas não mais rápido. A broa aqui faz parte da alimentação, tá? É, eles gostam mais, mas é mais forte, não é? Que beleza, um pedaço de broa, um café... É... Alimenta bem, né? Você quer comer uma copa máxima aqui? Eu gosto de pedir a maçã. Ah, tá. Se quiser bater, tem de ficar... Não, aqui dá pra descer, é... Dá? Não, não colete ele. O João vai comer feijãozinho batido com agulho? É. É? Porque ele gosta. Gosta, João? Eu não faço comer outros comerem, sem bater, não. Ah. É, não faço comer, não. Só comida batida. É só batida, só. Uma assadinha, né? Angulho com leite, feijão batido com angulho, mingau. Eu não faço comer alimentar, agora eu alimentava, não. A minha comida é diferente, eu gosto. Desse jeito aí? É. Pode comer tranquilo, né? Eu acho engraçado. Bom, eu não faço de jeito nenhum. Abro, eu faço de jeito nenhum. Moré, eu faço de jeito nenhum. Moré ou biscoito de mais? É. O senhor diz, dá pra falar o meu comer. Vou fazer onde comer, o meu comer. Não fala arroz e assim, sem bater, eu não faço de jeito nenhum. Não, né? Feijão sem bater, eu não faço de jeito nenhum. Arroz, eu acho que um arroz bem cozidinho, você vai comer. Não pode, Adriano? Sem ser batido. Se ele for bem cozido, não liberaram, não? 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 Não liberaram, ainda não. Ah, tá. Ele vai ficar com um pouquinho bem fechado. Ele pode, o arroz, ele pode provar o aspirado. É. Vai com o mão, entendeu? Maria, vai mostrar pra gente agora o chiqueiro? Vou. Quanto porcos tem? Tem três lá. Três. Você tá com quantos anos, Maria? Eu, 49. 49 anos. Isso. E você trabalha na roça, né? Trabalho. Ainda hoje, você pega firme, então, no eito, né? Ah, pega, né? Vocês mexem com carvão também? Mexe. Ah. Mexe com carvão. E roça, vocês plantam o quê? Milho? Plantam milho, feijão. Feijão. Isso. Aqui em cima tem um milharal, aqui é capim. É, mas tem um milho. Tem um canteirinho ali, de pimenta também. Que pimenta que é? É, a malagueta. Malagueta? Isso. Você planta pra vender? Pra vender. É? É. Você bota na conserva? Põe, põe na água de sal. Ah, mandando. Água de sal? Isso. Por quê? É, porque conserva é essa, né? Aqui é melhor pra gente vender, é. E é só água de sal, então você não usa álcool, não? Não. Não? Não, aqui eles me vendem, eu ponho água de sal mesmo. E ela arde bem? Arde, ela é braba. É braba? É. É? Ela é bem braba. Você tem munho d'água também? É, então munhozinho ali. A gente falou no início do vídeo, né? É. Você viveu com os pais até quantos anos? Até 21, né? Porque com 21 eu casei, né? Aos 21 anos você casou? Isso. E o marido também sempre viveu na roça? Sempre viveu, na roça também. Daqui da região mesmo? É. Os pais deles já morreram, já faleceu. O pai dele, a mãe dele. Mas ele morava ali. Morava aqui em cima? É, o pai deles morava ali. Nossa, chegando numa sombra aqui. Não dá nem vontade de sair, né? Dá não, olha lá. Olha como fica fresquinho aqui. Tá, na sombra é fresco, né? Que beleza, hein? É. Eu tô vendo, você anda descalço, normal. Ah, eu não gosto muito de andar caçado. O chinelo morreu, não vai nada? É mesmo? Ah, vai nada não. Então você roda tudo isso aqui descalço? É, sim, não. Pra mim ir pro mato assim, eu caço bota, né? Ah. Mas aqui em volta? Ah, não. Nos terreiros aqui? Volta pra cá, você tá vindo descalço? É, vindo descalço mesmo. De boa, né? É. Você acostumou, né? O porco também é só pra consumo de vocês? É, só. Só. Só pra despesa mesmo. Maria, é verdade que sempre tem que ter dois porcos juntos? Ah, é? Você já ouviu falar disso? Um só fica ruim pra comer, né? É? Ah, fica. Se tiver dois, um estimula o outro a comer? Um é, os dois caminhopam com isso. E vocês? De quanto e quanto tempo mata um porco aqui? Ah, nós matamos dois por ano, né? Dois porcos por ano? Dois dá por ano, dá. Põe na conserva, dá pra você e pros filhos? Dá. Os filhos levam pra casa também? Leva cada um, leva um pedaço. Leva um pedaço. É. Tudo na conserva? Tudo. Deixa na gordura? Isso. Que legal, viu? Vamos lá. Olha o cachorro aproveitando a água. É, lá. Que legal, olha lá. Pediu calor. Olha isso. Nadando, olha lá. Gente. Olha que maravilha. Tá no paraíso, né? Ah, na roça é bom, né? Essa água aqui não seca nunca? Não. Não? Não. Sempre tá correndo aí? Direto assim. Ah, que pará. Que maravilha, hein? A água é assim direto. Parece que o munho tá trabalhando. Ah, eu pus um fubá moer pros porcos. Ah, você pôs hoje? Pus moer lá. Só que lá tá mesmo, sei lá, porque tá em barro. Ah, mas vou lá mostrar. Ah, um porquinho caipira mesmo, né? Beleu? Ah, você tem três aqui. Tem, é. Olha que beleza. Ai. Tudo porco caipira mesmo, né? Daí é. Que bom que a água desce o dia inteiro aqui. Dia inteiro. Fica correndo dentro do chiqueiro. Fica. Beleza, hein? Vamos ali mostrar. Ah. Olha lá, sua irmã lá. Chega pra cá. Você falou que ia vir mostrar aqui o munho. Aqui, ó. Aqui que tinha que ter trago a Adriana pra vir por aqui. Você foi pelo caminho errado. Né? Ela foi pelo mato lá. Né, Maria? É porque ela queria ir lá no poço, mas o poço tá sujo. Ah, tá. Acho que ela queria ir no poço. Por aqui é limpinho, ó. Vamos lá ver o munho. Vem cá, Soninha. Não, deixa ela lá, bora. Deixa ela lá. Você vê que ela vai morrer os teus pés aqui. Não tem problema, não. Um dia de passar pra algum lugar aqui. Vai afundar teu sapato aí. Hã? Vai afundar teu sapato aí. É. Aqui agora eu só tô morrendo mais, só pros corpos mesmo, porque o mico aqui não chua muito. Como é que é? Aqui agora eu tô morrendo mais, é só pros corpos, porque o mico não chua muito. Tá no chão? É. Aí. Olha isso. Você colocou hoje, de manhã? É, de manhã, com o mico. Mas o mico aqui tá no chá, ó. Só vem caronchado. E esse milho foi plantado aqui hoje? Foi. Foi? Foi. E agora, então, só pra plantar dão... Só. Só pros corpos. Toda a plantação ficou assim? Aí, gente, ó. Isso é só isso aí. Mais breve, tá correndo ovo de novo, né? É, porque já tem quase no ponto ali, né? Tá. Vai mais uns quantos meses? Ah, daqui uns três meses já tá certo. Três meses já tem. Tá. E esse aí, ó, quando você folheu, tava tranquilo, de boa. Tranquilo. Ele caruchou no paiol? No paiol. Que isso aí? É. Mas por quê? Foi alguma falta de cuidado, alguma coisa assim ou não? Não, não. Porque ele plantou, foi uns mil comprado, né? Ah, tá. Aí ele carucha mesmo. Ah, não. Ele não é muito resistente, né? Não é. Não é resistente, não. Chega no... Cuidado, João. Se vai afundar aí na água. Nos começos, assim, dos meses, que foi ele, ela dura-se uns seis meses sem perunchar. Seis meses. É. Mas esse aqui já é do sinal do ano, né? Aham. Mas você tá falando que então deve ser o milho híbrido que plantou. É, o híbrido. Aí ele é geneticamente transformado, aí ele é mais fraco. Mais fraco, ele não aguenta, né? E esse que vocês plantaram agora? Esse aí nós trocou agora, nós plantamos um outro. Já plantou o milho mais tradicional, resistente. Isso. Aham. Deixa eu ver aqui a beiradinha aqui. Olha aqui, gente. Que maravilha. A água tem a vontade, né? É. Que espetáculo, hein? E a natureza. Ô, Maria. Oi. Aqui não tem muita cobra, não? Não, é difícil apresentar a cobra aqui. É difícil? É. Apesar que é muito sujo, mas é difícil. Tem que tomar cuidado, né? Por causa do clima, né? O tempo. É. Nossa, que beleza. Os corguinhos pra baixo aí deve dar muito lambari, né? Não tem peixe? Será? O peixe cavou tudo. Nós mesmo pôs naquele lago ali, ó. Ah. A repente o lago é que ela passou. Mas as lontras come, né? Tem muita lontra aqui? Tem. Lontra tem, os matos tem. Aí elas vêm aqui e pegam os peixes. Elas vêm de noite, a lua clara bate no poço, come tudo. Mesmo com essa cachorrada aí? Mesmo que escapou. O que é isso? É. Vocês colocaram o peixe ali no ar? Ah, nós pôs. Mas agora nós desanimou, porque... Não adianta. As pôs... O que é o tipo de peixe que era? Nós pôs vagues. Vagues? É. Tilapa. Ó. Dizer que elas vêm de bom, então. Não respeita nem essa cachorrada aí. Respeita nada. A lua... Porque você tem bastante cachorro, né? Tem. Mas aqueles dois que tá aí é mais... É esses cachorros que tocam criação, né? Uhum. Eles não... Pra caçar não vai nada, não. Só tem esse pequeno aí. Mas daí ela não sai pros matos ainda, não. Vou mostrar aqui pra vocês. Vê onde ela mora, olha aí. Gente. Que maravilha, hein? O bom mesmo é quando tá tudo limpo, né? A natureza mesmo. Mas essa época do ano é muito difícil de limpar. A gente não dá conta. Não dá conta do mato. É, não tem como não, porque cresce muito, né? Cresce. Só lá pra... Abril. É. E aí começa... Começa o tempo seco, aí fica tudo limpo. É, aí dá pra limpar. Dá. Mas até março, tá chovendo ainda, né? É. Você não consegue manter isso não. Não, não consegue não. Você pode capinar que... Não dá conta. Não dá conta do mato, não. É verdade. Mas tá bom. Você tem orgulho dessa vida? Gosta? Ah, eu gosto da roça. Eu vou pra mim pra cidade, eu não vou, não. Não troca? Não. Não? Engenho. Aqui é o seu prazer. É, porque a gente, né, já acostumou aqui, né? Nasceu a roça. Nasceu, foi criado na roça. Esse é o seu prazer. É. Hoje, por acaso, você tá em casa, mas é muito difícil. É, eu não paro, não. Você sai cedo pra trabalhar também. Sai. Todo dia eu saio. Você ajuda o marido mesmo, na lida. Ajuda. Que legal. São poucas mulheres, né? É, aqui mesmo tem poucas. Hã? Aqui mesmo tem poucas que ajudam. Quase não existe mais não, ô marido. Né? É. Isso aí quase que não existe mais. Ah, tem muitos que não gostam, né? Porque a vida na roça, a vida na roça não é fácil, não. Né, não. É muito puxada, trabalho demais, né? É. Se a pessoa der moleza mesmo, não faz nada. Faz, não. Não faz nada. E pra você tá bom, porque sua família tá tudo perto, seu pai, sua mãe. Tá. Os filhos, né? Porque lá na mãe não é muito longe, não. Dá sempre pra ir. De a pé, eu vou de a pé. Visitar. Você vai de a pé na casa dela? Vou. Vocês tiveram uma infância muito sofrida? Ah, teve. Teve, mãe? Ah, com nós era, né, tudo novo, né? Igual o pai era muito doente. Ainda é doente até hoje, né? O pai tem problema de saúde? Tem. Sempre teve? Sempre teve. Como que era pra sustentar a casa? Ah, nós ajudava, né? Você também ajudava a levar o alimento. É. Ajudar ele, né? Na verdade, ô Maria, eu acredito que dinheiro nunca teve sobrando, né? Não. Dinheiro mesmo nunca teve sobrando. Vivia mais do que plantava. É, mas é mesmo. Sempre foi assim, né? Sempre. Plantava uma roça, plantava um milho. Plantava. Escola, você estudou até que série? Até a segunda série. Só até a segunda série? Só. Então você aprendeu a ler e escrever muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. É. Por quê? Ah, porque naquela época pra nós era mais difícil, né? Ia pé pra escola? Ia pé, não tinha condições, não tinha carro pra levar. Não tinha também... Tinha de que você ia, não tinha professores, as pessoas não vinham. Era desse tipo? É, era desse tipo. Que isso. E também a dificuldade, né? Não tinha nem mochila pra carregar. Não, nós... Como é que era? Nós levávamos na sacola mesmo aí, branca mesmo, os cadernos. Colocavamos os cadernos. E levávamos, né? Calçado. Tinha calçado? Tinha nada, nós ia tudo descalço pra escola. Tudo descalço pra escola. Tudo. Estudava de manhã? Era cedo? É, de manhã. Quando voltava, já tinha que ajudar. Tinha que ir pra roça trabalhar, né? Ia pra roça? Ia. A mãe ficava cuidando da casa? A mãe ficava lá, tinha uns outros irmãos mais pequenos, né? Na roça, como que é o trabalho? Ah, o trabalho na roça, você vê, é bem difícil, né? Né? Pesado, a gente enfrenta sol, é chuva, né? E nessa época você tinha uns quantos anos? Ah, nessa época eu tinha uns oito anos, nove. Nossa, muito novinha. É. Hoje eu saio daqui, vou no melo sozinho, não tenho medo de nada. Fica-se daqui no melo duas horas, duas horas e meia, a pé. Você vai a pé daqui lá? Vou. É longe? Vou, duas horas e meia, já vai. Vai daqui duas horas e meia andando? Vou. Você vai no mercado? Vou, compro os que precisar e vou embora. Aí, como é que faz? Eles entregam aqui? Entrega. Eles vêm entregar. Vem. Você aprendeu isso, né? Ah, aprendi, não tenho medo, não. Vou, assim, nesse lugar que eu conheço ou vou sozinho? Não tenho medo, não. De noite também? Ah, não, de noite assim, eu não gosto de sair de noite sozinha, não. Não? Não, de noite não. Mas de dia eu não tenho medo, não. História de assombração, você tem medo? Ah, eu vejo o pessoal contar, mas eu mesmo não saio de noite sozinha, não vejo, né? Nunca viu nada? Não, graças a Deus, não. Seus pais contavam muito? Contavam. Capaz que eles já viram, né? Ah, já, esses já viram, porque eles contam, né? É. Esses mais antigos contam. Conta. É, o povo que viveu na roça, eu não sei, antigamente eles falavam muito de assombração. Falavam. Hoje praticamente dificilmente você ouve uma pessoa falar. É. Esses mais novos, né? Esses mais novos, né? Alguma coisa, né? Mais novos não fala, não. Maria, você falou esses mais novos. A vida mudou muito, não mudou? A juventude de hoje nunca vai imaginar o que você viveu no passado. Não, de jeito nenhum. O que nós vivemos no passado. Foi uma vida muito difícil. Foi, muito difícil. Você lembra do tempo que seus pais não tinham luz em casa? Lembro, aí nós queimávamos os cabelos todos nos faziam trabalho de escola. Queimava? Queimava, aí fazia de noite. Na lamparina. Na lamparina, é, oi. Beirada da lamparina. É, pra poder, né? Não dava praticamente... Não pra fazer de dia. Pra enxergar nada, né? Não dava. Enxergava quase nada? Não. É verdade. Houve tempo difícil, né? Ia muito à missa? Ia. Os domingos nós íamos. Nas missas nós íamos. Os pais faziam ir pra missa? Nós íamos. Muito nada. Missa nós íamos. Hoje é outra vida. Hoje é, hoje você, né? De primeira, não tinha nem uma bicicleta pra andar? Não tinha nada. Hoje aí, esse menino pequeno, você vê, já sabe tudo andar de bicicleta. E eu não sei não, porque eu não aprendi, mas... Você não sabe andar de bicicleta, não? Nunca tentou? Nunca. Não? Não. Teve vontade de aprender ou não? Teve vontade, eu tinha, mas eu tenho medo de cair de moscar. Ah, mas você tem que ir num lugar e num espaço, né? Ah, não, mesmo. Grande pra poder tentar aprender a passe aí. Mas o meu senhor ficou medo. Fica? Fico. Sair por aí desinvestado. O medo não deixa, né? A gente aprender, não. É verdade. É, que legal, viu? Nossa senhora. Aqui. Foi muito legal bater esse papo com você. É, peraí. Tá difícil de ver a plantação de pimenta? Tá, não. Só nós iria na estrada. Aí a gente encerra lá, pode ser? Pode. Então vamos lá, pode ir subindo. Pode ir indo. Porque a gente encerra a nossa matéria lá. Ah, tá. E vende bem a pimenta, Mar? Vendo. Vende? Vendo. Só pro pessoal da região aqui mesmo? Não, aí aqui a minha pimenta eu vendo pra Rio Pomba, sabe? Rio Pomba? É, tem um cara que passa aí e compra. Ah, então ele compra a pimenta de você pra poder revender também. Isso. É? É. Vocês têm costume de guardar a carne na lata então? Carne de porco? Não, mas eu guardo na gordura, né? Sempre tem. Sempre eu guardo na gordura. Quando eu mato, eu guardo. Uhum. Seu esposo hoje tá pra roça. Tá. Tá? Tá. Tá no carvão ou? Tá derrubando o mato lá. Ah, é? É. 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 Eucalipto? É. É pra vocês mesmo? É. Ou trabalha pros outros? Não, nós pega assim os matinhos pequenos assim dos outros, né? Vocês compram? É. Nós quebramos assim. Vocês compram? Na porcentagem, né? Pra poder queimar. Ah, então vocês não compram o mato? Não. Vocês vão lá? Nós corta, né? E faz o carvão, vende e vai dividindo o dinheiro. O dono do mato. Faz a proposta pro dono do mato? Isso. Aí o trabalho é vocês que fazem. O trabalho é o nosso. É vocês que fazem. É. Que na verdade é um baita de um trabalho. É. Você ajuda a derrubar também? Não, eu motosserro, eu não gosto de pegar não, porque eu tenho medo também. O seu trabalho mais é... Eu juro, né? Jugar uma lenha pra baixo, encher o forno. Encher o forno você é. Carregar também, eu juro. Carregar também? É. Depois coloca no saco, tal. Ajuda a encher o saco. Também. E aí carrega. Aqui, eu tenho um amigo que trabalha com isso. E ele já me falou, todo comércio tem as pessoas boas e as pessoas ruins, né? E esse meu amigo já levou prejuízo. Vendeu carvão, não recebeu. Vocês correm o risco de passar por isso? Uai, se a gente... Aqui nós vendemos só pra quem nós conhece, né? Pra conhecido. É, se não for, é corre o risco mesmo. É perigoso. As coisas tá, né? É. Perigoso, né? Perigoso. Tem que tomar cuidado. A gente tem que saber pra quem vende, né? A pessoa que vocês vendem é conhecida. Já é conhecida. Já é conhecida o nosso já. Então ele também pega pra revender. Pra revender. Ele leva embora e revende lá, né? Vende pra lá. Vamos lá na... Nas pimentas, né? Na pimenta. Vaca vocês não tem não, né? Ah, o menino tem aí umas duas vaquinhas aí só. Ah, tem? Tem. Tem o seu filho? É. Tira um leitinho? Tira duas vaquinhas aí. Só pro consumo? É. Pra despesa da casa mesmo, né? É, só pra consumir aqui mesmo. Você sabe tirar leite também? Ah, nunca de fio e pouco eu tiro. Mas não gosto de pegar não, porque... É. Senão onde o menino sai? A gente tem que tá tirando, né? Costuma, né? Costuma. Aí ele vai... Aí é que... Ah, não, a mãe tira. É, hoje eu posso sair, porque ele mexe assim... Negócio de igreja, né? Ah, é? Ele é. Aí ele fala assim... Ah, hoje eu posso demorar, que a mãe tira. Ele é católico? Ele é. É? Ele mexe com um... Com AC, JC. Que legal. É. Aí ele ajuda lá na igreja. Ajuda. Que bom, hein? Quantos anos ele tem? Ele tem 20. 20? É. Que bom, hein? Isso é... Isso é prazeroso, porque... Tem tantos pais aí... Tantas mães que vêem os filhos... No mundo errado, nas drogas. Pois é mesmo. Não é verdade? É. Então quando a gente tem um filho... Tá na igreja... Fazendo o bem... A gente tem que agradecer a Deus, não tem? Tem. Qual é o nome dele? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. É. Essa semana mesmo é a eternião. Sexto e sábado... Terminou em Barbacena. Em Barbacena? É. Ah, então ele sai fora daqui também. Sai, vai. Ele vai pra Santa Barba. Roda a região toda. Vai. Qual o nome do seu esposo? É Luiz. Luiz? Isso. Aqui, vamos mostrar a estrada aqui. Mais pé de goiaba, né? É. Uma pena que... Dá muito bicho, né? Dá. A minha esquimenta é aqui, ó. Ah, é aqui? É. Esses pezinhos aqui? Isso. Esses pequenininhos é pimenta? É. E já dá pimenta assim desse tamanho? Já, eu estou começando a dar flor já. Ah, já carrega desse tamanho? Isso. Ah. É uma vez por ano, Marinha? Isso. Você tem... Você tem pimenta aí na conserva? Dessas daí eu não tenho, não. Não? Não, essa daí eu prantei agora, né? Ah, tá. Mas você tem de outras? Ah lá, tem pimenta lá. Tem. Nossa. Bonita. Ó, vai ficar vermelha, né? Vai. Muito bonito, hein? Muito bonito. E você tem algum outro tipo de pimenta? Eu tenho uma que eu plantei o ano passado, eu tenho uma lá no litro, lá. Mas dessa mesma qualidade? Não, dessa aqui não. É uma redondinha? É outra qualidade? Outra. Aquelas pequenininhas? Isso. Ah, tá. Olha, mandioca também? Tem. É para o consumo de vocês mais, né? É. Só a pimenta mais que... Que eu vendo, é. Esse milho foi você que ajudou a plantar? É. É? É. Olha aqui. Aí, já parece que já tem milho verde, não tem? Tem. Já tá no ponto, não tá? Tá. Ah, eu fui pegar uns milhos pra minha filha, mas tava muito cheio de uma larva neles. É mesmo? Parece que pode, né? Ué? Com esses milhos... Deve ser esses milhos híbridos, né? Ah, então deve ser. Não presta, né? É. Eu nunca tinha visto isso, hein? Com as larvas bem grandonas. Nunca tinha visto. Mas eu acho que é o que você falou mesmo, é o... É do milho mesmo. Milho transgênico. É. Felizmente, não presta, né? É. Não presta. É a realidade. Hoje em dia, a gente come muita coisa que não presta. Olha só que bonita essa espiga. Olha que linda. Nossa, essa tá bonita mesmo, hein? Ai, essa não... Capaz, você tá até meio duro, capaz. Nossa. Se quiser entrar ali, ó... É. Nós entramos com a rala ali, ó... Vem cá olhar pra nós ver. E abri uma pra mostrar. É. Pros seguidores do canal. Ah, ah. Eu já comi muito milho... Eu não li com a milha aqui, não. Não? Tem gente que gosta, é... Ah. Panha, cozinha... Nossa, é uma delícia. Na água de sal, é... Tem gente que faz mingau. Milho cozido é muito bom. Ai. Panonha. Eu não gosto também, não. Panonha. Você não gosta muito, não? Ah, não digo com essas coisas, não. Aqui é o curral, onde seu menino tira... É. Olha os dois bezerros em mim. Ah, tá aqui os bezerros. Ai, que bonitinho. Tranquilo aí, ó. As mães estão pro pasto. Tá. A vida na roça também é trabalho todos os dias, né? Ah, todo dia tem serviço, né? É, aqui não tem esse negócio... Não. Sábado e domingo, nada disso, né? Não, não tem feriado, não. Não tem, não. Não existe isso pra vocês, né? Não existe, não. Todo dia. Domingo você também vai trabalhar, né? Não, aí no domingo... Na madeira, essas coisas? Não, dia domingo nós não vamos, não. Mas aqui na casa... Na casa a gente tem que trabalhar, né? O trabalho é duro aqui na roça, né? Tem que... Tem que cuidar, tem que estar sempre capinando, né? É. Você fez uma horta de couve aqui? Plantamos uns repolhos aí no Gamaisá. Repolho? É. A beterraba lá, né? Isso. É. O plantês tem poucos dias. Não adianta também plantar muito, não, né? Ah, não. Tem plantar pouco. Porque se plantar muito acaba perdendo. É. Olha aí. Aqui as cocotas não vêm, não? Ah, tem. Aqui, ó. O mi tá bom, ó. Deixa eu ver. Olha que bonito, hein? Aí. Quer levar? Que bonito, eu vou levar. Vou levar. Olha que lindo. Esse tá no jeito, hein? Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que coisa mais linda. Beleza, hein? Ah, eu vou levar umas... Três espigas pra cozinhar lá em casa, viu? Vou levar. Ah. Coisa mais linda. Porque é tudo plantado na enxada, né, Mari? É. Enxada mesmo. Tem que capinar, chega a terro, né? É, mas capinou mais ainda. Ah. No meio tá limpo. É. Né? É só mais nas beiradas. Só nas beiradas que tá sujo. Que sujo. Aham. Lá no meio tem sombra, né? É. Os mi abafas, né? Tem. É. Que legal. Tá bom. Tá ótimo. Vamos só ir aqui. Levar isso aqui pra cozinhar pra rebeta. Ela gosta muito. É mesmo? Uhum. A gente gosta também. Muito bom. Tem outra saída ou é por aqui mesmo? Não, agora nós descemos aqui no capim. Dá pra sair? Então vamos. Vamos. Abóbora. Ah, pra ter uma rama aí, só deu uma abóbora só. Não, mas vai nascer mais, né? Ah, sei lá. Eu já tô com vontade de arrancar ela. É mesmo? Por quê, ué? Já que não vai dar mais nada, não. Aqui, ó. Alface também. Ah, já acabou. Agora é só pras galinhas mesmo. Já passou, né? Já. Ah, mas eu acho que ainda vai nascer mais. Por onde a gente vai? Por aqui? Não, aqui deve não passar. Vai pra ir por aí? É. O lugar melhor nós passar é aqui. Vamos enfrentar aqui o mar. Passa aí no meio do capim. A dona Maria tá indo de boa. Descalça. Olha só. Ah, essa verdadeiramente é raiz, viu? É raiz. Tem uma tobatinha, né? Tem. Ajuda. Chalém. Isso ajuda demais, né? Ajuda. É devagar, mas... Não sabia, não. Vai embora, né? Sabia que tinha tobata da búfala. É o pé de laranja carregado. Tem. Vocês têm café também, né? Tem. Você torra ou... Torro. Torra? O café que vocês usam aqui é daqui mesmo? Isso. É? É. Ah, mais uma coisa que eu descobri. Então, o milho é daqui. O café. O café. Feijão. Feijão. Tudo aqui. Tudo daqui. Tudo. Legume, a verdura, a abóbora, a couve. A gente não compra, assim, os trens, senão a gente não compra, não, né? Beterraba, repolho. Até perde, né? Mandioca. Tem tudo. Tem. Tem, né? Quem tá na roça, se tiver coragem de trabalhar, né? Não passa farta, não, né? Não passa, não. Não passa, não. Gostei do estilo da sua casinha aqui também, né? Ah, mas a minha casa eu vou ter que dar mais uma arrumada nela. Tem uma alpendre. Tem. Deve ser bem antiga, não é? Ah, já. Tem bem tempo já. Já, né? Já. Vocês que construíram? Foi. É? Foi. Quando vocês casaram, construíram ela. Construiu ela, é. Quantos anos de casados? É, 26. 26. É. A casa tem isso aí, uns 30 anos. Uns 30. Uns 30 anos. Ah. Legal, gosto desse sistema de alpendre. Hoje em dia a gente não vê mais, né? Não. O Joãozinho tá chorando. Tá, você acha que... Surmentou as orelhas dele? É. Ah, tem bastante até, né? Não, tem essas daí. Ipira mesmo. É. Aqui é o paiol. Isso. O seu paiol. Desculpa aí. Sete. Olha aí. E esse galo eu acho que tá bem velhão, não tá? Uhum. Não, até que ele não é velho, ele é novo. É a raça dele que é assim mesmo. É a raça dele assim mesmo. Nossa, olha só. Ó. Pescoço pelado mesmo, né? Olha aí. As galinhazinhas. As balai. Fica tudo de boa, tranquilo aí. Tá. Esse ano por baixo do paiol, né? É. Maracujá. Isso. Carrega bem? Ah, esse ano eu comprei não ter esse pé aí, sabe? É. Mas tá com os aqui. Então... Dona Maria, agora sim, eu queria te agradecer por bater esse papo com a gente e trazer pro nosso canal um pouco da sua história de vida, tá? Tá. Dessa mulher guerreira, uma mulher que representa verdadeiramente o nosso país, o nosso Brasil, né? Uma mulher que... Como que eu posso dizer? Talvez não conheça muito bem o mundo aí fora, mas dona de uma sabedoria tremenda. Uma pessoa que nasceu na roça, viveu na roça, com pouco estudo, mas com uma educação, uma honestidade e um respeito pra dar pra muita gente, né? Uma dona de casa, mãe de família, uma verdadeira mulher do campo. É. Te agradeço por me receber na sua casa, te agradeço pelo almoço, pelo milho e por essa prosa boa que você bateu com a gente, tá bom? Tá bom. Obrigada a você também, eu também agradeço você ter vindo cá, né? Muito bom ter conhecido. Muito bom conhecer vocês, né? Valeu. Que Deus abençoe sua família. Amém. Tchau. Tchau.